Tudo bom com vocês? Quero mandar um abraço para cada um de vocês que acompanha o canal do OGTV, um abraço bem apertado, que Deus abençoe e ilumine a vida de cada um de vocês. No vídeo de hoje, já vou fazer mais uma colheita na minha horta, mas hoje vai ser colheita de semente, tá bom pessoal? Vou colher aquela semente do coentro, já está na hora de colher, está bem sequinha já, tá bom pessoal? Aproveitando, quero pedir mais uma vez para vocês deixarem lá bastante joinha para o OGTV, tá bom pessoal? E agora vamos lá para o vídeo. E aí pessoal, como é que tá? Tem bastante ó, trouxe a tesourinha, primeiro eu vou cortar ela direitinho aqui, e o barril tá aqui. Cortar, colocar aqui. Olha só o tanto que tem. Bastante. Corrimento da Abraçadeira Tchau, tchau. O cachorro não atingindo por aí. Vou dar uma pausazinha aí pessoal, já estou voltando, tá bom? Já tinha colhido aqui bastante para adiantar, eu já fiz vídeo colhendo aqui, isso aqui não é difícil não, só puxar aqui, sai facinho, eu já tenho um vídeo no canal colhendo semente de coentro, eu tinha colhido um monte ali ó, só pegar e puxar, sai facinho ó. Não tenho mistério nenhum não. A semente pessoal, do jeito que está aqui ó, se quiser passar ela no liquidificador ou triturador, fazer o pózinho dela, é a mesma coisa que você tiver usando a folha, tá bom pessoal? O cachorro dessa rua hoje, resolver tudo latir. Arrumar uma confusão aí para cima. Para vocês verem ó, só aquele pezinho, aqueles pezinhos que tinha ali ó. É muita semente. Esse coentro aqui, já foi replantado de semente que eu colhi aqui no meu quintal mesmo. Eu só comprei semente de coentro uma vez. Sempre vou deixando um pezinho, dois. Para poder dar semente ó. Aí não precisa comprar mais né. Já retirei tudinho. Agora vou mostrar para vocês direitinho. Olha o tanto que deu ó. Só esse pouquinho de galhas aí ó. Aqui como vocês sabem, tinha salsinha né, nessas duas vasilhas, já colhi tudo. E a hortinha tá aí ó. Olha o tamanho dessas folhas, dessas cebolas já pessoal. E o alho e coró também ó. Mostrar aqui. Já colhi tudinho ó. Ali depois eu vou retirar ali. Tem salsinha aí dentro. Aqui eu plantei semente de cenoura. Tem até uma sementinha que caiu ali. Depois eu vou pegar ela ali ó. Cebolão. Cebolinha que eu pôdei e já tá crescendo. Minha mãe tem que poldar esse pé de rosa dela. No dia que ela for poldar pessoal. Eu vou fazer um videozinho para mostrar para vocês. Tá nascendo um monte de brotinho ó. De pentonzinho para dar a rosinha ó. Olha só para vocês verem. E é isso aí ó. No vídeo de hoje ó. Foi fazendo mais uma colheita. De semente de coentro na minha hortinha ó. Encerrando mais esse video na graça de Deus. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem aquele joinha. Ativem o sininho. Compartilhem nas redes sociais. Até o próximo video. E que Deus abençoe a todos. Tchau. 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 Tchau.